Meu povo bonito, meu povo, o Fortex aqui do canal Cléo Loyola Fofoqueira E sabem que eu tô menstruada, né? Esses dias eu não tenho ficado tão bem como antes, que sou bastante veloz Exatamente Mas enfim, trabalhando aqui na cama, né? O calorzão em Goiás, aí eu tenho que ligar o ar condicionado Mas o que eu quero trazer pra vocês no dia de hoje Qual o signo que é o seu? O meu signo é de touro, hein, gente? Eu nasci aí dia 7 de maio Não vou dizer o ano, mas quem é que lembra quantos anos eu tenho? O que eu venho trazer pra vocês aqui é muito sério, nesse momento agora Vou colar um vídeo aqui no meu e vocês já vão ficar sabendo Bom, pra você que não me conhece, eu me chamo Cléo Loyola Autêntica e Fortex Já te convido a se inscrever nesse canal e ativar o sininho Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente onde você estiver Não esquece aí, galera, de deixar aquele super like Exatamente, porque quando você faz isso, fortalece as nossas plataformas digitais Então já vai chegando, meu amor, e vai lacrando Gente, que signo que é o seu? Eu sempre fui muito curiosa em relação ao meu signo que é de touro, né? Eu sempre ficava escutando horóscopo aqui em Goiânia Quando eu era ainda bem pequena e tal Eu sempre gostei dessas coisas Minha mãe não gostava muito não Mas eu ligava a Rádio de Filha Como eu ligo até hoje e escuto Mas vejam só, pra você que é desse signo essa semana Érica traz dicas importantíssimas Qual que é o seu signo? Deixa aí, hein, meu povo? Que a gente vai estar com dicas aí, Fortex também Sobre a nossa espiritualidade O meu é touro e ela fala do meu Nem sei se ela lembra que o meu é, mas o meu é Beijo pra vocês, se inscrevam no canal de Érica Cessive Cessive, segue elas nas demais plataformas digitais Porque ela sim é Fortex Não fica roubando previsão dos outros Pra querer realmente se exaltar, né? Mas tem certas pessoas que esquecem que a roda gira, né? Beijo pra vocês Daqui a pouco eu volto muito mais Porque aqui ninguém gosta de fofoca Qual é o seu? Ela acertou? Me diga aí, meu povo Olá, pessoas Vamos lá, então Horóscopos Desse mês Essa semana Ares Chegando novidades Coisas boas aí pra vocês Diários Até o dia 15 Use mais o verde Ok? Vem mudanças positivas Touro Controle mais ansiedade Assinaturas e contratos de papéis Algo que você queira vender ou comprar Viagem positiva Gêmeos Pra você que está sem ninguém Tá chegando um alguém pra você aí, tá? A cor laranja E um banho Rosa branca Pra você que é de câncer Tomar algumas decisões Não esqueça Decisões a serem tomadas Cor Vermelho Banho Alecrim Alecrim Pra você que é de leão Cura espiritual Entrada de dinheiro Um bom trabalho Ou até mesmo você Tomando decisões Em relação ao trabalho Por conta Ok? Pra você que é de virgem Arrume um tempinho pra você Se cuidar Arrume um tempinho pra você Repensar Alguém do passado Voltando aí, tá? Beijo Aproveite bastante Use o salmão Pra você que é de libra Libra Vamos aproveitar Esse novo amor Essa nova conquista Esse novo trabalho Mas também A cor preta Te ajudará bastante A tirar os inimigos De perto de você Pessoas do passado Está reaproximando, hein? Pra você de escorpião Cuidado para não dar passos errados E acabar entrelaçando as suas pernas E cair Cuidado com pessoas falsas Um casal aí se aproximando A falsidade perto de você Sagitário Mudanças de trabalho Até mesmo promoções A volta da pessoa no passado Algo novo acontecendo com você Até mesmo Uma grande reviravolta Até o dia 7 de janeiro Cor Prata Capricórnio Pra você de capricórnio Cor verde Aproveite bem Essa semana Aproveite bem Esse mês Porque mudanças na sua vida Mudanças no seu caminho Há de vir Pra você que é de aquário Olha só Aquariano O azul Prevalecerá Na sua vida Então use bastante o azul Porque trabalhe propostas Uma coisa que eu tenho Obrigado.